O corredor humanitário de Mariupol foi totalmente bloqueado e civis ucranianos fogem de cidades ao redor de Kiev, na tentativa de escapar dos bombardeios do exército russo. Segundo a Agência das Nações Unidas para Refugiados, 2,31 milhões de ucranianos já fugiram para outros países. De acordo com dados da ministra-chefe de reintegração dos territórios ocupados, Irina Veretschuk, nem todos os corredores humanitários abertos na Ucrânia estão funcionando corretamente. Ela acrescentou que, pelo quarto dia consecutivo, não foi possível entregar água, medicamentos e alimentos necessários à população. Irina explicou que a situação é um pouco melhor no corredor de Kiev e nas cidades vizinhas de Buxa, Irpin e Rostomel, que também estão sendo atacadas pelo exército russo. A abertura de corredores humanitários corresponde aos acordos alcançados pela Rússia e Ucrânia na terceira rodada de negociações em Belarus.